Temos três problemas neste vídeo. O que tenciono fazer neste vídeo não é resolvê-los, mas sim estabelecer a condição que permite resolver o problema. Essencialmente, aquilo que vamos fazer é estabelecer a proporção que traduz os problemas. Neste primeiro problema, temos 9 marcadores que custam 11 euros e 50 cêntimos. Quanto custariam 7 marcadores? Vamos estabelecer que X é a nossa resposta. Então, X é igual ao custo de 7 marcadores. A maneira de resolver um problema assim é determinar duas razões e depois estabelecer uma igualdade entre elas. Poderíamos dizer que a razão de 9 marcadores para o custo de 9 marcadores é a razão do número de marcadores, 9, para o custo de 9 marcadores, ou seja, 11,50. Isto é também igual à razão do nosso novo número de marcadores. 7 para o novo custo, para o custo de 7 marcadores, para X. É uma proporção completamente válida. A razão de 9 marcadores para o custo de 9 marcadores é igual à razão de 7 marcadores para o custo de 7 marcadores. Podíamos agora resolvê-la para descobrir quanto custariam estes 7 marcadores. Podemos também inverter estes valores e isto continuaria a ser uma razão válida. Podíamos ter 11,50 para 9. A razão do custo dos marcadores para o número dos marcadores que estamos a comprar. Então, 11,50 para 9 é igual à razão do custo de 7 marcadores para o número de marcadores que é, obviamente, 7. Tudo o que fiz foi inverter os valores de ambos os lados da proporção para obter esta aqui. Podemos também pensar nas razões de outras maneiras. Podemos dizer que a razão de 9 marcadores para 7 marcadores A razão de 9 marcadores para 7 marcadores será a mesma razão do seu custo. Vai ser igual à razão do custo de 9 marcadores para o custo de 7 marcadores. E, obviamente, poderíamos inverter os valores em ambos os lados. Então, poderíamos dizer que a razão de 7 marcadores... Vou usar uma cor a magenta. A razão de 7 marcadores para 9 marcadores é igual à razão do custo de 7 marcadores para o custo de 9 marcadores, que é 11,50. Todas estas seriam proporções válidas. Condições válidas que descrevem o que se passa aqui. E agora já poderíamos determinar o valor de x. Agora vamos resolver este problema. 7 maçãs custam 5 euros. Quantas maçãs posso comprar com 8 euros? Mais uma vez, podemos dizer que... Vamos ver o que nos estão a pedir. Quantas maçãs? Vamos chamar-lhe x. Isto é o que nós queremos determinar. Então, 7 maçãs custam 5 euros. Assim temos a razão entre o número de maçãs, 7, e o custo das maçãs, 5, vai ser igual à razão do outro número de maçãs, que é x, e o custo desse outro número de maçãs, que é 8. Reparem, neste primeiro exemplo, o custo era o elemento desconhecido. E colocámos o número de marcadores para o custo e o número de marcadores para o custo. Neste exemplo, o elemento desconhecido é o número de maçãs. Então colocamos número de maçãs para o custo, número de maçãs para o custo. Podemos fazer todos estes cenários possíveis como anteriormente. Podíamos também dizer que a razão entre as 7 maçãs e x maçãs é igual à razão do custo de 7 maçãs e o custo de x maçãs, que é 8 euros. E, obviamente, podíamos inverter os valores dos dois lados de cada uma destas proporções e obter duas novas proporções. Qualquer uma delas seria uma proporção válida. Vamos agora resolver o último problema. Temos uma receita de bolo para 5 pessoas. Vou usar uma nova cor aqui. Que usa 2 ovos. Quantos ovos? Queremos saber quantos ovos necessitamos. Vamos chamar-lhe x. Não temos de chamar sempre x. Poderíamos chamar-lhe e. Embora e não seja uma boa ideia, porque o e representa um número muito especial que falaremos num nível mais avançado. Mas poderíamos chamar-lhe y ou z ou qualquer variável. A, b, c, qualquer coisa. Quantos ovos precisaremos se quisermos fazer um bolo para 15 pessoas? Podíamos dizer que a razão do número de pessoas para o número de ovos é constante. Assim, temos 5 pessoas para 2 ovos. E então, para 15 pessoas, vamos precisar de x ovos. Esta razão é constante. 5 sobre 2 é igual a 15 sobre x. Também poderíamos inverter ambos os lados da proporção. Ou podíamos dizer que a razão de 5 para 15, a razão entre o número de ovos para 5 pessoas e o número de ovos para 15 pessoas, vamos fazer isto a azul, é igual à razão entre o número de ovos para 5 pessoas e o número de ovos para 15 pessoas. E, obviamente, podemos inverter os valores dos dois lados desta proporção. Para todos estes exemplos, estabelecemos a proporção que traduz estes problemas. Mais tarde, se quisermos, podemos determinar x e obter a resposta.